Então, até já aproveitando o gancho, vamos fazer a primeira pergunta para a doutora Thalita, que vai ser uma pergunta objetiva da questão do critério de renda familiar. Qual é o critério de renda familiar? Para não dar estabilidade, vou fechar o microfone. Perfeito, pode fechar, tranquilo. Então, doutora Thalita, qual o critério de renda familiar para a concessão do BPC? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que eu adorei o doutor José Ricardo. Desde já o convido, aproveitar aí, Ricardo Souza, para a gente organizar um evento da APREV, junto aí com o doutor José Ricardo. Uma satisfação e, assim, muito satisfeita em ouvir tudo isso. E esse curso, ele não deve ser só direcionado para os advogados presidenciários do Pernambuco, mas também para os juízes da Justiça Federal do Pernambuco, que não conhecem o critério de necessidade, e mesmo que fosse de miserabilidade, desconhecem e desconstituem um direito do cidadão por um simples micro-ondas, uma geladeira nova. Aqui em Pernambuco, eles julgam o Luas, o direito ao benefício ao Luas ou ao BPC por fotos. Então, doutor José Ricardo, vamos organizar esse evento, junto com o doutor Ricardo Souza. Quem sabe presencial, né, para você voltar aqui ao Nordeste. E respondendo, doutora Helena, o critério hoje está diferente do ano passado. Até 31 de dezembro, a gente tinha o requisito de um quarto, além da deficiência ou da questão idade, né, idoso acima de 65 anos, a gente tinha um critério igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Até 31 de dezembro. E aí veio uma medida provisória, a 1023-2020, que mudou esse critério para abaixo de um quarto do salário mínimo. Está lá na lei, nessa medida provisória, que alterou a lei de assistência social, né, que esse requisito tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Então, hoje nós temos aí o critério inferior a um quarto do salário mínimo. Agora foi aprovado no Senado também a renda para mudar para meio salário. Eu já não sei se vai passar dessa vez. Mas hoje, atualmente, além da deficiência ou da idade, né, 65 anos, nós temos que ter uma renda inferior a um quarto. E, doutora, o judiciário entende da mesma forma. O INSS vai pela legislação, né, para um quarto. E existe uma relativização dessa renda, tanto no setor administrativo, quanto no judiciário? Como é que é possível, né, relativizar esse valor? Existe a possibilidade? Na via administrativa, doutora Lina, existe ação civil pública, que, na verdade, eu não me recordo do número, mas existe ação civil pública, que permite que se tire dessa renda gastos com remédio, né, com energia, com aluguel, com tratamento de saúde em si, né, do idoso ou do deficiente, e se retire esses gastos da renda. E aí a gente consegue chegar a um valor menor. No judiciário, também, a gente consegue relativizar esse valor comprovando esses gastos, né, com saúde, com alimentação, com energia, com aluguel, desde que comprovados. E aí E aí Obrigado.